Professores e formadores regionais do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio participaram do encontro realizado pela Proex em um dos auditórios da UFU. O projeto tem em sua estrutura a ação de melhorar o processo formativo, valorizando o desenvolvimento humano, tornando-se mecanismo de envolvimento dos professores da Rede Estadual do Ensino Médio em Minas Gerais, além dos gestores e equipes pedagógicas para a melhoria da qualidade deste nível de ensino. A inovação em relação à UFU é que nós vamos ampliar a proposta do Ministério da Educação, que é chamar as licenciaturas para discutir o ensino médio e chamar os professores do ensino médio também. Porque a proposta que o governo fez em relação à formação de professores, ela é efeito cascata, demora muito a chegar no professor. E nós queremos ouvir mais o professor do ensino médio que está dentro da sala de aula.